Esse vídeo aqui é pra facilitar a vida de todo mundo, tá? Porque, se fosse pela opinião do Thiago, quarto jogo da temporada, o Atlético não tem obrigação de absolutamente nada. O Atlético tem que se preparar, o Atlético tem que errar, o Atlético tem que tentar de novo, o Atlético tem que usar o Campeonato Paranaense como laboratório, testa reserva, testa garoto, testa tudo que tiver que testar. Porque eu também não quero que chegue no Campeonato Brasileiro, não quero que chegue na Copa do Brasil, não quero que chegue na Libertadores, e fale, ah, mas o time não tá entrosado. Se ficar nessa, nos principais campeonatos eu vou ficar puto, porque eu jogo o Campeonato Paranaense todo no lixo. Então tem que usar o Campeonato Paranaense pra testar, tem que usar o Campeonato Paranaense na função dele ali. Senão a coisa vai ficar brava aqui pro lado de vocês que eu vou ficar bolado. Mas, depois de três jogos, jogos acho que de níveis de atuação diferentes, pra mim a melhor atuação foi durante alguns momentos contra o Arucu, tá? Rio Branco foi um resultado que, assim, disse muito pouco, cara. Rio Branco é muito fraco, o Coxa ganhou só de 1x0 do Rio Branco, não sei como. Rio Branco com certeza é um dos times mais fracos do Campeonato Paranaense. Contra o Maringá também, um gol aos oito minutos ali, tirou o tesão todo do time. Mas, depois desses três resultados e de uma certa ansiedade por parte da torcida, a torcida do Atlético ela é muito ansiosa, e até uma certa perseguição ao treinador Paulo Turra, eu acho que tá na hora do Atlético vencer. Se eu sou o elenco do Atlético, sabendo que novamente vai ter uma festa belíssima no estádio, e olha, os jogadores do Atlético, prestem muita atenção. Tem que ir lá fazer o grito de guerra com as meninas. Os meninos ficaram esperando lá pra fazer o E somos a maior do sul do Brasil! Pô, ninguém foi lá. Vacilo gigantesco. Não que algum jogador do Atlético esteja vendo isso, né? Mas, enfim, a gente comenta. Mas, eu acho que vai facilitar a vida de todo mundo, cara. O Atlético pegar um Foz do Iguaçu, dá um 5x0. Gostoso. Alguns reservas devem jogar. Pelo menos a minha expectativa é que esses reservas estejam abarrotados de fome. Minha expectativa é que esses reservas, pô, estejam querendo mostrar o máximo ali. E é o mínimo que eles possam estar querendo, né? Os caras são reservas. Se eles não estiverem com fome, se eles não estiverem com vontade de mostrar ali, fudeu. A realidade é essa. Fudeu. Então, eu sinto que... São... São... Cenário ali... É um cenário ali positivo pra gente fazer uma partida boa, cara. Dar uma goleadinha. Acho que vai acalmar os ânimos, sabe? Acho que tá na hora do Atlético convencer. Porque o grande ponto de reclamação é... O Atlético ganha, mas não joga bem. Só que... Eu acho que o Atlético pode jogar bem. Eu acho que o Atlético pode fazer um placar legal. Porque, assim, de novo, com um público ótimo que deve ter na Arena da Baixada, ingressos esgotados e tudo mais. Se o pessoal sair de lá com uma atuação de 4, 5 a 0, e o Foz do Iguaçu é um time que te permite ter essa... Essa atuação, as redes sociais não vão ser aquela reclamação toda. O Turra, ele vai ter um pouco mais de tranquilidade pra trabalhar. Então, acho que os jogadores, eles deviam entregar isso até pro próprio Paulo Turro. É uma demonstração ali de, cara, a gente tá junto com você. A gente quer aproveitar as oportunidades. A gente quer fazer acontecer. Porque eu sei que o futebol, ele é competitivo. Eu sei que o futebol não é Harlem Globetrotters. Eu sei que o futebol, ele não é... Porra, show. Mas o futebol, ele é... Ele também é entretenimento. O futebol, ele também é fazer o torcedor se divertir. O grande patrimônio de qualquer clube é a sua torcida e do Atlético não é diferente. Ainda mais uma torcida tão ativa na história do clube que já fez tanta diferença na história do clube. Então, os jogadores darem de presente pra torcida, depois do show que a torcida deu no sábado, o show que a torcida vai dar na quarta-feira, uma grande atuação é o mínimo. Uma atuação convincente. Pode ser dentro desse modelo de jogo, não tem problema nenhum. O Atlético tem condição de fazer uma grande atuação dentro desse modelo de jogo. Não é um modelo de jogo que ou você joga bem ou você usa esse modelo de jogo, não. Você pode usar bola longa, fazer pressão na saída de bola, ter menos a bola e mesmo assim ter uma grande atuação. A gente não viu uma grande atuação no jogo contra o Botafogo? O último jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Atlético jogou muito. O Atlético jogou muito. Dentro desse modelo de jogo, dentro dessa proposta, dentro dessa ideia, tá ligado? Então eu sinto que... Então eu sinto que... Existe essa dívida, sabe? Que é uma dívida que é muito fácil resolver. É uma dívida que é muito fácil resolver. Porque na cabeça do torcedor, o Campeonato Paranaense é pra sair goleando, né? Não que eu concorde com isso. Repito, acho que o Campeonato Paranaense tem suas dificuldades. Acho que o Campeonato Paranaense tem seus incômodos ali, né? Calor, gramados, times melhor preparados fisicamente. Tudo isso é um ponto que, cara, vai se avaliar ali, tá ligado? Vai se avaliar ali de alguma forma. Mas eu sinto que... Não é mais assim... De você esperar goleadas, goleadas, goleadas. Ninguém tá goleando. Um monte de time tá tendo dificuldade. Mas é que eu acho que o Atlético, ele tá pronto, assim, de alguma forma, sabe? É um Atlético que vai melhorar. É um Atlético que vai evoluir. Mas eu acho que o Atlético tá pronto pra temporada. Se começar o Campeonato Brasileiro hoje. Se começar a Copa do Brasil hoje. Se começar a Libertadores hoje. Beleza, é um time que fisicamente pode não estar tão preparado. Mas eu acho que o time é entrosado. Os caras já se conhecem. O modelo de jogo tá ali desde a temporada passada. A base foi mantida. Não é um Atlético que tá precisando recetar. Não é um Atlético que tá precisando recomeçar. É um Atlético que já tem tudo ali ajeitadinho. Sabe? É uma casa que já tá toda ali ajeitadinha. Precisa dar uma varrida. Talvez comprar uma TV nova. Comprar uma geladeira nova. E dá pra morar, hein? Então, assim... Por isso que eu acho que é um time capaz de golear. Por isso que eu acho que é um time capaz de... Ter um belo resultado contra o Foz. Pelo menos minha expectativa é essa, né? Ter um belo resultado... Pra que a gente possa também ter uma tranquilidade maior. Tranquilidade nesse momento é importante. Por que também não é importante perder? Porque uma derrota no Campeonato Estadual... Ela soa muito diferente de uma derrota no Campeonato Brasileiro, né? Ela soa quase traumática. Porra, tinha que perder o jogo, caralho. E muita calma nessa hora também. Acho que no começo de temporada você não precisa... Ficar com pressa de nada. Acho que você não precisa ficar pressionando nada. Quando começar as principais competições a coisa muda. Até o mata-mata do Paranaense. Querendo ou não, eu quero esse título Paranaense. Acho que esse título Paranaense vai ser importante pro Atlético de maneira geral, sabe? Enfim, rapaziada. Quero saber o que vocês acham. Vocês concordam ou não concordam?